Bom dia, apresento hoje então é uma cédula de 2 ringgit da Malaísia, uma cédula que circulou de 96 a 2000. Então aqui é o líder local, o país, o valor 2, que é uma cédula de 2 ringgit, ringgit é a moeda circulante no país, que é uma cédula de 96 a 2000, aqui vem o monumento, está aí o valor de 2 ringgit, observem que esta cédula aqui já possui o fio de segurança, aqui está o fio de segurança da cédula, a numeração de segurança, toda a cédula tem a numeração de segurança, então está aí, o valor de 2 ringgit, uma cédula da Malaísia. Espero que todos tenham gostado, meu muito obrigado e fiquem todos com Deus.